Vou falar hoje um pouco sobre hackers dentro das empresas, que é um assunto que é até um meio que um paradigma, porque você não vê isso comumente em empresas muito pequenas, isso geralmente é assunto para empresas maiores. Então, primeiramente, essa apresentação não expressa a opinião do meu empregador, não dá relacionado a informações sobre o mesmo, então o que eu vou trazer para vocês é o meu ponto de vista sobre como eu vejo as coisas, ok? Bom, meu nome é Victor de Queiroz, eu sou especialista em segurança ofensiva, eu atuo no curso nacional do ramo alimentício, que é uma indústria, então eu também sou pentester e já vou falar um pouco mais sobre isso, sobre o que é um pentester, e eu sou instrutor também de segurança ofensiva em cursos de extensão. CART X003 é o meu nick na comunidade hacker, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre comunidade também, vou convidar vocês aí para participar de alguns grupos. Então, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso também, talvez. Se quiser me adicionar no LinkedIn lá, está aqui o meu link, é linkedin.com.br em.br victor de queiroz. Eu sou administrador e idealizador do Hackerspace Beco do Exploit, que é uma comunidade hacker, e a gente tem mais algumas coisinhas além da comunidade, então a gente tem cursos de segurança, e também futuramente a gente está abrindo uma loja de conteúdos relacionados a hacker, que já está nos 45 do segundo tempo aí, logo, logo está disponível para a galera. Então, vamos lá. Por que que uma empresa ia querer ter um hacker dentro da empresa, né? Por que que um... qual que é a função de um hacker dentro de uma empresa? Então, não sei se vocês já leram Arte da Guerra, é um livro muito legal, o Sun Tzu, ele diz que para você conhecer o seu inimigo, você precisa ser como o seu inimigo. Então, a ideia do ethical hacker, a ideia do hacker ético, é simular realmente as invasões, para que a gente consiga, com relatórios dessas invasões que a gente vai simular, a gente trazer aí pontos de correção e melhorias para dentro da companhia. Então, a figura do ethical hacker, ele é o cara que vai realmente invadir a empresa, só que ele vai gerar um relatório para isso, para que sejam corrigidos, né? os problemas aí dentro da empresa. Legal. E quando a gente fala de ethical hacker, geralmente as pessoas se perguntam, mas existe um hacker ético, né? Existem hackers do bem? Eu vou mostrar uns termos aqui para vocês, de como funciona aí na cultura hacker, né? Quem é o pessoal que já está mais habituado, eu convidei algumas pessoas para participarem da live aqui também, o pessoal já está mais habituado, já conhece alguns termos que eu vou falar aqui para vocês. Mas eu vou trazer um pouco de como funciona, não só a parte empresarial, né? Só a parte corporativa do assunto, mas também um pouco sobre comunidade, um pouco sobre a cultura hacker, tá? Quando a gente fala de black hat, eu acredito que vocês não conheçam esse termo. Então, o black hat, ele seria o hacker do mal. Só que a gente tem leis cibernéticas relacionadas a cybercrimes. Então, muitas vezes as pessoas acreditam que não existe, né? Uma punição aí para crime cibernético, que hackers não são presos e que não existe realmente aí uma punição para o crime realizado atrás de um computador. Mas, na verdade, existe sim. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui por cima. Eu não sou especialista em leis, né? Não sou advogado, mas eu conheço um pouquinho dessas leis aqui sobre o crime cibernético. Então, o artigo 154A do Código Penal Brasileiro fala de invasão em dispositivos informáticos. Acredito que vocês lembram o que aconteceu com a Carolina Dickmann há um tempo atrás, que vazaram postos pessoais dela. Então, isso foi uma das coisas que fundamentou, então, essa lei do artigo 154A do Código Penal. Fala em invasão em dispositivos informáticos. Então, a partir do momento que você quebra um mecanismo de segurança, quebra algum tipo de bloqueio, né? Que torna algo seguro, ou você obtém um acesso não autorizado em qualquer tipo de dispositivo informático, você pode se enquadrar aqui nessa lei. Então, não necessariamente você precisa invadir um servidor, invadir um site para você se enquadrar nessa lei. Vamos supor, por exemplo, que você vai fazer a manutenção no computador de alguém lá, um parêntese ou sei lá, alguma pessoa que você conhece pediu para você fazer uma, formatar a máquina lá, fazer alguma coisa na máquina da pessoa. Então, você vai acessar e, de repente, você encontra fotos ali da pessoa. Se você copiar essas fotos, você já vai estar enquadrado nesse artigo, por exemplo. Então, não necessariamente a gente está falando só de invasões, né? A gente tem o artigo 266 também, que fala sobre negação de serviço. Então, geralmente, para quem não sabe o que é negação de serviço, qualquer tipo de ataque ou acesso massivo a determinado site ou sistema que vai fazer com que o mesmo fique indisponível. Então, é o que a galera chama de DOS, que é a negação de serviço distribuída, ou então o DOS, que é o Denial of Service, que é só a negação de serviço. Então, geralmente, quando um grupo de hackers ou um hacker mesmo, ou algum tipo de vírus ou coisa do gênero, impede algum serviço de funcionar, isso pode ser enquadrado aqui no artigo 266. Eu coloquei aqui também o furto e a fraude, que é 155 e 171, porque, geralmente, as invasões, após a invasão, o hacker vai fazer outras coisas, vai tomar outras ações. Então, ele vai roubar informações, ele vai roubar o cartão de crédito, por exemplo. A gente chama de card, o cara que faz o roubo de informações de cartão de crédito. Essas informações, é assim que os caras fazem as compras na internet. Ele pega o número do cartão de crédito, a data de validade do cartão e o código, o CVV que tem atrás do cartão, que é o código de validação do seu cartão. E com essas informações, o invasor consegue fazer compras aí na internet. Então, isso se enquadra aqui no artigo 155, que é curto. Então, se eu, como hacker, invado o seu celular, por exemplo, e roubo informações de cartão de crédito sua, que estavam disponíveis no seu celular, e utilizo elas, eu estou cometendo aqui o artigo 155, que é curto. E também tem o 171, que é fraude, quando eu cometo um crime que a gente chama de bunker, que é quando eu uso informações pessoais de alguém para me passar por outra pessoa. Então, geralmente, um hacker, na hora que ele vai cometer alguma fraude, ele vai ter que se passar por alguém. Ele não vai colocar o nome dele na hora de contratar um domínio, na hora de criar um site para phishing, na hora de fazer qualquer tipo de ação maliciosa, ele vai usar o nome de outra pessoa. Então, ele já está cometendo aí o artigo 171 também. E existem outros crimes aqui também, que são relacionados a crimes cibernéticos, que não necessariamente estão ligados a hackers. Como, por exemplo, o artigo 129 e 147, que fala sobre stalking. É web stalking. É quando o cara, por exemplo, está perseguindo alguém na internet, praticando bullying com essa pessoa, isso também pode ser enquadrado como um crime cibernético. Ou, por exemplo, o cara bateu no teu carro lá na rua. Aí, tipo, você pega a placa do carro do cara e sai publicando na internet, difamando o cara. Então, tipo, pode ser enquadrado nisso também. Então, tipo, depende de como que o advogado de defesa do cara de lá vai determinar aí as ações que ele vai querer te acusar. Tá, e o artigo 122, que fala em incentivar o suicídio, é quando no meio desse stalking, por exemplo, você acaba incentivando uma pessoa a cometer um suicídio mesmo. Porque tem muitas pessoas que sofrem de depressão, que tem esse tipo de problemas e dificuldades, que estão na internet. Então, às vezes, quando os caras estão fazendo uma zoeira com alguém na internet, isso pode estar afetando a pessoa e a gente não sabe. Então, às vezes, se essa zoeira chegar no nível muito alto e o cara chegar a se suicidar, por exemplo, cometer o suicídio, então pode ser enquadrado aí também no artigo 122. Eu não tenho de cabeça aqui para falar para vocês a pena sobre isso, o tempo que a galera fica presa por cometer esse tipo de crime, mas vocês podem procurar lá no Jus Brasil, lá esses artigos, que vai ter algumas informações lá, tá? Então, dentro do hacking, existem três tipos de... Três categorias de hackers, né? Então, são os white hats, os black hats e os grey hats. Então, os white hats, que é o que eu faço, são printesters, né? São hackers que atuam dentro da lei, que fazem esse tipo de trabalho, que invadem as empresas e entregam um relatório de como corrigir os problemas. É claro que tudo isso é muito bem acordado. Tipo, você não vai sair na louca invadindo as empresas porque você é um white hat e você vai ganhar grana com isso. Não é bem assim, tá? A gente assina um NDA, que é um acordo de confidencialidade. A gente determina todos os horários que vão ser feitos os testes. Mais pra frente, aqui nas apresentações, eu vou falar mais claramente sobre isso. Mas, então, todo o trabalho do white hat, ele é controlado. Então, quando você está fazendo um pen-teste pra empresa, é tudo acordado antes. Tem três tipos de teste. O black box, o grey box e o white box. É bem parecido com o que vocês provavelmente viram em engenharia de software. Quando fala de teste de software, é bem parecido com isso. Então, ali o teste de caixa preta, o black box, você não tem conhecimento sobre a empresa, o cara vai te contratar e ele fala, ó, eu sou empresa XPTO, né? E eu quero que você invada a minha empresa e ele não me passa escopo nenhum. Então, eu vou do zero, eu só sei o nome da empresa dele, eu vou fazer o reconhecimento de informações e vou atrás das informações e vou invadir essa empresa. Então, esse é o black box, que é o mais comum quando rola um contrato de pen-teste. E o grey box, que é quando eu conheço parcialmente a infraestrutura do meu alvo. Então, por exemplo, a empresa XPTO me contratou pra fazer o pen-teste, então ele me passa lá o número do ASN deles, que é a do BGP, me passa, sei lá, um range de endereços IPs, me passa as URLs da empresa dele, mas não passa tudo, ele passa só uma parte. Então, dentro do teste, além do que ele me passou, eu vou fazer ataque de phishing, vou fazer campanhas pra conseguir coletar credenciais de usuários, vou seguir ali o ataque, conhecendo parcialmente a estrutura. E tem um outro tipo de teste que é bem comum também, que é o white box, que é quando a empresa que me contrata, ela já me passa o escopo do que eu tenho que fazer, às vezes é um escopo limitado, ela fala, não, eu quero só que você teste aqui o meu Citrix, por exemplo. Então, eu vou lá e vou testar só o Citrix. Então, o white box, geralmente, ele é acordado. E, geralmente, em white box, a gente tem código review também. Então, quando você vai fazer um teste numa aplicação, se o teste é white box, geralmente você tem acesso aí a código fonte também pra você conseguir procurar em código da aplicação, vulnerabilidades, né? Além de você fazer os testes realmente na aplicação funcionando ali. Entendeu? Se você estiver indo muito rápido, me avisa aí, pessoal. Tá tranquilo, Vitor. Pelo menos eu tô achando aqui. Tá tranquilo aqui. Tá num ritmo legal. Boa. Então, o Greyhatch, ele é um cara do bem, só que, às vezes, ele precisa fazer alguma coisa que vai um pouquinho além da ética. Como assim um pouquinho além da ética? Não significa que o cara é do mal, que o cara tá fazendo algo errado. Mas, pensa comigo. Se um policial na rua, ele atira em alguém e mata essa pessoa, por mais que a pessoa tenha cometido um crime, né? Seja ali um bandido, se a gente pensar na ética, ele matou uma pessoa. Então, ele não tá correto. Mas, ele tem permissão pra aquilo porque ele precisava fazer aquilo. Faz parte da profissão dele. Então, fazendo uma analogia com isso, eu consideraria como um Greyhatch um cara que trabalha, por exemplo, com contra-inteligência. E ele precisa, sei lá, por exemplo, remover um site do ar. Vamos supor que a gente aqui na empresa Batatinha.com a gente tem um e-commerce aqui e aí, de repente, um cara sobe um clone do nosso e-commerce lá e a gente não consegue. Tem meios legais de remover esse cara do ar. Mas, vamos supor que a gente não tá conseguindo por meios legais. Tem empresas que fazem um take-down, por exemplo. Então, tipo, se eu contratar um cara pra fazer o take-down, por mais que eu esteja certo que a minha empresa Batatinha.com não tem relação com aquele e-commerce e o cara tá sujando o nome do meu e-commerce, eu não tenho direito perante a lei de atacar o site dele e derrubar. Lembra do artigo 266 lá que fala que é negação de dispositivo informático? Eu não posso negar serviço no e-commerce do cara, no site que o cara subiu, porque perante a lei eu estaria errado também. O cara tá errado de clonar meu site, mas eu também tô errado de derrubar o site dele. Entendeu? O impasse ético aqui. Então, as empresas não vão tomar esse tipo de atitude. Você pega empresas grandes, eles não vão ter atitudes que vêm além da ética e não vão cometer crimes pra justificar ações, né? Mas, se um cara faz esse tipo de serviço, ele se enquadra no greyhatch. Então, quando a gente fala de um hacker mais ou menos do mal aqui, a gente tá falando do cara que vai fazer alguns trabalhos que veram ali a falta de ética. Mas, também, tem os caras aí que são ethical hackers e, mesmo assim, fazem coisas ilícitas. Então, eles se enquadram também aqui no nosso greyhatch. Quando eu uso o termo insiders aqui, eu tô falando do cara que trabalha dentro de uma empresa. Há muito tempo atrás, rolou um ataque bem grande na PSN que o pessoal derrubou alguns servidores e não foi de fora. Foi um insider. Então, foi um greyhatch. É um cara que trabalhava lá, que tinha acesso àqueles servidores e fez aquele ataque. Então, geralmente, os caras que trabalham com segurança, que participam de ataques, são aí os greyhatch. Então, aqui a gente chegou nos blackhatch, que são realmente os hackers do mal aí, né? Que atuam no underground aí da internet. Então, o blackhatch já dispensa, né? Os comentários, todo mundo tem uma ideologia de que o hacker geralmente é esse cara aqui. Então, quando você fala hacker, a galera pensa, não, o hacker é um cara do mal, né? O cara que vai invadir, que vai hackear, que vai roubar dinheiro, né? Então, na verdade, esse é o blackhatch. Agora, vocês sabem que existe mais do que um tipo de hacker. Tem os hackers do bem, tem os hackers mais ou menos e os hackers do mal. Então, vamos falar aqui propriamente dito do pentest. O pentest, ele é o teste de intrusão. Não é um teste de caneta, não. É o teste de intrusão, é o penetration test. É, geralmente, eu não gosto de colocar penetration test na apresentação, porque fica com uma conotação esquisita. Então, o pentest é como a gente chama, o pentester é o profissional que faz um teste de intrusão realmente na rede. Para fazer um pentest, a gente tem alguns tipos de metodologias para isso. Então, você não sai na louca invadindo, né, os servidores e sistemas. Você tem uma metodologia para fazer isso, tá? Existem várias metodologias, eu vou falar só de uma para vocês aqui, porque senão a gente vai entrar no escopo muito técnico sobre teste de intrusão e o nosso objetivo aqui é realmente falar só sobre conceitos, né, para a gente poder aprofundar futuramente, tá? Então, não ia dar tempo aqui na nossa palma. Então, eu vou falar hoje sobre o PTS, que é o Penetration Test Execution Standard, que é a execução standard mesmo de um pentest. então ele vai seguir essas fases que eu já vou explicar cada uma delas aqui para vocês e durante essas fases a gente consegue levantar aí o risco para a companhia e levantar também qual é a correção do que tem que ser feito. Porque não adianta nada também o cara só invadir, mas não mostrar, né, como que vai ser corrigido aquilo. Então, pode ver que a última fase aqui é o reporte, que é quando o cara vai fazer aí o reporte do que precisa ser corrigido e nesse reporte ele vai estar escrito qual que é o risco para a companhia também. Então, existe um cálculo de risco que você precisa fazer para você conseguir demonstrar qual que é o impacto que a companhia vai ter se caso aquelas vulnerabilidades sejam exploradas. Então, a gente começa aqui o nosso pentest. Isso aqui é bem parecido com como acontece um ataque realta. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre ataques reais, mas só para vocês entenderem. O Pre-Engagement Interactions aqui é quando a gente começa o nosso pentest. Então, aqui a gente vai assinar o NDA, que é o nosso acordo de confidencialidade. A gente vai definir o nosso escopo. Quando a gente define o escopo, geralmente as empresas elas precisam, por conta de governança, elas precisam definir que hora vai ser feito os testes, porque se, por exemplo, causar uma indisponibilidade, o nosso objetivo não é ter uma falha crítica na empresa e parar alguma coisa, a menos que a gente tenha acordado que vai fazer um teste de negação de serviço. mas a gente define as horas que vão ser, o horário que vai ser feito o teste, a data que vai ser feito o teste, justamente para poder evitar esse tipo de dor de cabeça. E até o pentester precisa ter esse documento bem definido antes de começar o escopo, começar o penteste, porque, por exemplo, se eu estou fazendo um teste em um banco de dados Oracle lá e aí, de repente, cai alguma coisa que não tem nada a ver com o banco Oracle, só que quem que vão culpar, vai chegar a culpa do cara que está fazendo o teste do OpenTester que derrubou alguma coisa. Então, quando você tem ali bem definido quais são os alvos, qual o horário que você vai fazer o teste em cada um deles, isso consegue tanto livrar você de algum problema, posterior problema, quanto organizar também o seu teste por conta de governança mesmo. Geralmente, quando a gente fala de empresas grandes, de multinacionais, de empresas que tem um número grande de funcionários, um número grande de ativos, por conta de governança, geralmente o pessoal tem uma reunião onde é definido o horário que vai ser realizado a manutenção, o horário que vai ser realizado a manutenção em servidores. Então, por exemplo, vai ter que ser feita uma atualização no Windows Server do ambiente X. Aí é acordada uma janela para ser feita aquela alteração, então aquela alteração vai ser fora de horário de expediente e tal. Isso é a governança relacionada aos ativos cibernéticos da empresa. Então, quando a gente vai fazer o pen test, isso vai entrar também nessa parte de governança, então vai ser acordado o horário que vai ser feito o teste. Então, a gente entra aqui na nossa fase de inteligência gathering. O que é o inteligência gathering? É onde eu vou levantar informações sobre o meu alvo. Então, lembra do exemplo do black box que eu falei para vocês? Eu vou invadir a empresa batatinha.com lá, o e-commerce. Para poder invadir esses caras, eu vou ter que levantar informações. Como é que eu vou levantar informações desses caras? Geralmente, a gente vai buscar informações públicas. Essa técnica de busca de informações públicas, a gente chama de OZINT, que é Open Source Intelligence. OZINT é um ramo de pesquisa, tem pesquisadores de inteligência que trabalham só com a pesquisa de OZINT. Então, é um ramo acadêmico, inclusive. OZINT é onde você vai encontrar informações sobre o seu alvo, sobre pessoas. Então, se eu vou atacar a empresa batatinha.com lá, eu preciso saber quais são os outros subdomínios que tem nessa empresa, eu preciso saber quais são os endereços IP de servidores relacionados a essa empresa, se tem outros sites que estão linkados. Eu vou, por exemplo, fazer o levantamento do nome dos funcionários, então eu vou lá no LinkedIn. Geralmente, uma empresa usa o nome, ponto, sobrenome, arroba o nome da empresa como e-mail, certo? Então, se eu sei dessa informação, ou se eu não sei essa informação, por exemplo, eu vou no site da empresa e vejo lá contato, lá no contato, sei lá, tem o nome da pessoa, ponto, sobrenome, arroba o nome da empresa. Eu vi isso na página da empresa, então eu sei que esse é o padrão de e-mail deles. Então, eu vou lá no LinkedIn e procuro as pessoas que trabalham nessa empresa e vou criando uma lista, João, Maria, blá, blá, coloco o nome de todo mundo, o nome e o sobrenome que eu achei lá no LinkedIn, então eu vou criar o meu mailing para poder disparar o meu phishing. Não sei se todo mundo sabe o que é phishing, mas phishing é um e-mail falso que vai roubar uma credencial de alguém, vai fazer alguma ação maliciosa. Então, tudo isso eu vou levantando no meio do meu information gap ali, né? Então, é nessa hora que eu vou coletar informações sobre o meu alvo, sobre como que eu vou atacar aquela empresa. Então, depende da profundidade do ataque que você vai fazer, você vai pegar até informações pessoais sobre, por exemplo, o diretor da empresa, você vai descobrir onde é que o cara come, o que o cara gosta, qual que é o time que ele torce, que banda que ele escuta, por que você vai levantar essas informações? Porque eu vou usar uma coisa chamada engenharia social para conseguir me aproximar dessas pessoas para obter informação. Então, se eu quero, por exemplo, conseguir comprometer a credencial do diretor da empresa, para isso eu preciso conhecer o cara, porque para puxar um assunto com ele, por exemplo, para eu poder mandar um e-mail que ele vai se interessar em clicar, eu preciso saber do que ele gosta. Descobri que o cara é aficionado por moto, ele adora a Harley Davidson. Então, se eu mandar uma propaganda da Harley para ele, com certeza ele vai clicar. Então, como é que eu descobri isso? No meu Intelligence Gathering, foi no meio do Information Gathering que eu descobri que o diretor da empresa Batatinha.com gosta de Harley Davidson. Então, vai ser assim, então eu vou mandar um e-mail para ele para ver se ele vai se cadastrar para comprar ou para ganhar alguma coisa, um brinde. A hora que ele se cadastrar, eu vou pegar uma credencial que ele digitou e geralmente a credencial vai ser parecida com a credencial que ele vai utilizar ou às vezes até a mesma. Às vezes o cara usa a mesma senha para mais de uma coisa. Então, esse é um exemplo do que eu vou levantar no meu Intelligence Gathering. Então, aí eu vou ter o meu Prime Engagement Interactions, que é onde eu vou começar a ver o que tem de ativos nessa empresa, porque antes ali na minha fase de Information Gathering, eu estava levantando as informações sobre as pessoas, sobre domínios, sobre sites. Agora, quando eu já estou aqui no meu Prime Engagement, eu já vou começar a pegar essas informações e falar, não, tem esse servidor X aqui, servidor Y, nesse servidor aqui está rodando um Apache, um CAT, nesse outro servidor aqui tem um IS da Microsoft, esse cara aqui ele usa a DFS para autenticação, ele usa Skype, consegui ver aqui que tem uma DMZ na empresa dele. Então, você vai levantando essas informações, tem alguns mecanismos de busca aí que te ajudam a achar essas coisas. Então, depois que você levantou tudo isso e que você sabe exatamente o que você vai atacar, aí você vai para a fase de Threating Modeling, que é onde você vai modelar realmente ali as ameaças, você vai conseguir ver por onde que você vai conseguir acessar, onde você vai conseguir entrar na empresa, mas ainda você não está na fase de entrar ainda na empresa, você precisa analisar as vulnerabilidades, porque agora você vai entrar na fase de vulnerabilidade de análise. Então, eu levantei, modelei ali por onde que eu vou conseguir atacar, tá, é aquele Apache Tomcat. Legal. O que está rodando nesse Apache Tomcat? Daí você vai lá e começa a olhar, ah, o cara está usando um struts lá do Java, que é o framework de MVC. Legal, eu já sei que tem, que dependendo da versão do struts, ele tem uma vulnerabilidade de deserialization bug, por exemplo. Então, eu já começo a levantar isso, que são vetores de ataque, e eu já estou fazendo aqui uma análise de vulnerabilidade, porque eu sei que a versão que ele está usando lá do struts, ela tem uma vulnerabilidade que eu consigo, então, injetar um comando remotamente, né, por um RCE, eu consigo fazer, então, ali, a deserialização insegura e inserir um comando arbitrário naquele servidor. Legal, tudo isso, eu já fiz esse levantamento, eu já sei, pô, esse é um local por onde eu consigo invadir esse cara. Daí eu começo a procurar mais coisas e tal, pô, achei um portal dele aqui que talvez esteja vulnerável a SQL Injection, porque eu vi aqui um ponto de injeção ali que faz um, que insere um comando de SQL num banco. Beleza, vou anotando tudo isso. Então, depois que eu já tiver levantado todos os meus pontos de vulnerabilidade, aí sim eu vou para a minha fase de exploração. O que é a fase de exploração? A exploração é quando eu vou usar o que a gente chama de exploit, que é um código que vai explorar uma vulnerabilidade. Então, a gente vai pegar um ponto vulnerável num sistema e vai executar um comando que vai fazer com que esse ponto vulnerável no sistema ou ele crash, trave, ou dê um memória corruption, ou então eu consiga fazer ali uma inserção de comando. Por exemplo, um buffer overflow que eu achei um ponto de injeção ali no sistema e eu vou lá e insiro um comando. A hora que eu insiro aquele comando, eu vou crashar aquele servidor. Então, antes de crashar, eu faço um jump de registrador e insiro lá um shellcode e consigo inserir um comando arbitrário dentro daquele servidor. Então, esse é um exemplo de um ataque, existem algumas técnicas de exploração. Então, você pega esses exploits, que são esses códigos que fazem essas explorações, e aí você vai executar eles remotamente, ou se você tiver acesso físico, depende de como que é o OpenDash que você está fazendo, mas você vai conseguir então executar esses comandos que vão explorar as vulnerabilidades e essas explorações elas vão te permitir acesso. Só que geralmente esse primeiro acesso que você tem, ele é um acesso com o usuário que não tem permissões administrativas. O que isso significa? Vamos supor que a gente configurou um site aqui em WordPress. E, então, esse WordPress a gente instalou um plugin vulnerável nele lá. Então, sei lá, por exemplo, tem um plugin lá de um slideshow lá. Esse plugin ele tem uma vulnerabilidade de injeção de comando remoto. Aí eu vou lá e exploro essa vulnerabilidade. Então, eu rodo meu código aqui no exploit. Então, código, qualquer linguagem, sei lá, por exemplo, em Python. Eu peguei o exploit aqui que foi escrito em Python e ele vai fazer uma request lá naquele WordPress e vai explorar aquela vulnerabilidade. Então, ele vai me dar um acesso do usuário que está rodando aquela aplicação. Então, no caso desse WordPress, por exemplo, o usuário vai ser ou se for um Linux lá vai ser o WWData que é o usuário do Apache onde está hospedado aquele WordPress. Na hora que eu fiz aquela invasão, o primeiro usuário que eu vou ter acesso é o usuário da aplicação, que é aquele WWData que não tem permissão quase nenhuma no servidor. Então, o meu próximo passo vai ser escalonar privilégio. O que é o escalonar privilégio? Eu vou por meio de outra vulnerabilidade conseguir um acesso administrador no servidor. Por que eu quero um acesso administrador? Porque daí eu consigo fazer o que eu quiser com o servidor. Então, não necessariamente eu vou zoar o servidor. Eu como hacker falando, não como pentester. O hacker, ele não vai zoar o servidor, ele vai querer se ultradar dados, ele vai querer tirar a informação dali, porque o principal objetivo do invasor vai ser ganhar dinheiro. O invasor, ele não quer, é muito difícil o invasor que vai querer destruir o servidor, por exemplo. O cara está invadindo porque ele quer ganhar dinheiro. Então, na hora que ele escalonar privilégio, ele vai ter acesso como root, vai ter acesso como administrador ali do servidor. Então, aí ele consegue engatilhar outros acessos. Ele vai fazer o que a gente chama de movimento lateral. Então, imagina assim, ele entrou dentro da rede pelo servidor e aqui atrás eu tenho mais um monte de outros serviços e servidores. o cara vai se movimentar ali dentro e esse é o movimento lateral. Ele vai fazer só depois ali no pós-exploitation. Então, todo esse ciclo que eu falei para vocês é o ciclo do teste de intrusão que se parece muito com o que o hacker faz na vida real. Então, quando o Pentester segue todo esse fluxo, ele vai anotando, vai imprintando tudo o que ele está fazendo e no final ele vai gerar um relatório. Nesse relatório é onde vai estar escrito os pontos que ele encontrou de vulnerabilidade, qual que é a criticidade desses pontos. Então, ele vai conseguir dizer, por exemplo, naquele exemplo que eu falei para vocês do struts, é uma falha crítica porque vai me permitir uma execução de comando fora do servidor sem estar autenticado. Então, isso é crítico. Então, o cara pode destruir meu servidor. Então, isso eu vou colocar como uma falha crítica dentro do meu relatório. Mas existem falhas menos graves também que podem ser vetores para próximos ataques. Então, por exemplo, uma falha de XSS, que o XSS é uma inserção de um comando de JavaScript, por exemplo, dentro de uma aplicação. Então, imagine que lá no site eu achei um pontinho de injeção lá via get para colocar um comandinho de JavaScript. Eu faço lá um, na hora que eu acho aquele ponto, eu crio lá uma funçãozinha em JavaScript que vai pegar o seu cookie, vai pegar a sua seção e vai enviar isso para mim, para um outro servidor e eu vou conseguir, na hora que você estiver logado, me autenticar. Se eu conseguir chegar nesse nível, é uma falha crítica, uma falha alta e que eu vou conseguir obter o teu acesso ao administrador da aplicação. Mas, se a tua aplicação tiver algum tipo de tratamento sobre isso e na hora que eu executar o meu XSS, eu só conseguir, por exemplo, dar um alerta, mas não conseguir executar uma função que vai pegar a tua seção, por exemplo, isso diminui a criticidade da vulnerabilidade. Então, ela vai ser uma vulnerabilidade média, por exemplo. Ou então, um outro exemplo, imagine que lá no servidor onde está hospedado a aplicação de vocês, você não foi lá na pasta e configurou o index off lá. Então, vocês já viram quando você acessa uma página que está escrito index off e tem as pastinhas assim na página? Isso é uma vulnerabilidade também. Por quê? Porque eu consigo ver o que tem nesse diretório e se eu inserir alguma coisa ali, eu vou conseguir executar, por exemplo, eu vou ter visibilidade do que rola no servidor. Só que isso não é uma falha crítica, isso é só uma falha que é uma falha média. Então, eu não vou colocar isso como crítico no meu relatório, só que, por exemplo, vamos supor que no meio dos meus testes, eu só consegui finalizar o ataque porque o index off não estava habilitado. Então, eu consegui ver para onde foi o meu código malicioso que eu inseri na aplicação e eu executei ele por conta daquela vulnerabilidade que não tinha o index off habilitado. Cara, isso vai aumentar a criticidade desse index off porque ele foi o ponto decisório para eu conseguir ou não explorar essa vulnerabilidade. Então, isso vai do feeling do tester para ele conseguir descobrir o que tem de problema e o pen tester tem que também ter o conhecimento de como corrigir o problema porque não adianta eu apontar a dor e não dar o remédio. Então, quando você vai fazer um teste de intrusão e você vai reportar uma vulnerabilidade, você tem um trabalho bem grande de pesquisa sobre aquela vulnerabilidade. Então, ali na tua fase de inteligência e pré-engagement, você já vai ter que levantar informações sobre essas vulnerabilidades. Então, a partir do momento que você conhece a tecnologia, conhece como implementa aquela tecnologia e você faz o teste e consegue invadir, agora você vai ter que pesquisar como você vai fazer para mitigar o problema. Só que o pen tester não vai pôr a mão na massa e mitigar o problema. Eu como pen tester eu aponto o problema para você como a CISA de mim, por exemplo, ou então você como o diretor da empresa estou fazendo uma apresentação executiva para você e você como diretor vai pegar essas informações do pen test e eu faço duas apresentações. Isso é de prática em todos os pen testes. Uma apresentação executiva e uma apresentação que a gente chama de developer, que é uma apresentação que vai para a mão das pessoas que realmente são técnicas e vão corrigir os problemas. Então, na apresentação executiva vai ter só aquele negócio de melancia ali, indicador melancia, vermelho e verde e amarelo e azul. que é para mostrar se é vulnerável ou não, qual que é a criticidade porque o cara que é do BIRD ali da companhia ele só vai querer saber do risco, ele não vai querer saber tecnicamente como é que você fez lá o pós-NGLLMNR, por exemplo, ele só, para ele vai importar só ele ouvir que não, eu consegui interceptar credenciais aqui na tua rede. É isso que ele quer ouvir, ele não quer ouvir como você interceptou a credencial, ele quer ouvir pô, você conseguiu interceptar? Então me diz como é que arruma. Aí você vai lá e no teu relatório, no relatório técnico você precisa aqui desabilitar aqui o proxy WPAD nas workstations, aí o cara não vai conseguir fazer aí a requisição do LLMNR via WPAD, não vai conseguir interceptar a credencial. O diretor não quer saber disso, ele não vai entender nada, isso aqui vai chegar na mão do cara técnico lá, do cara de infraestrutura, que é o cara que vai lá no AD, vai criar a GPO que vai corrigir esse problema. Não vai ser o diretor, então você tem que ter essas duas divisões. Beleza, cara, para a gente não se aprofundar muito, daqui a pouco vocês podem tirar dúvidas, tá? Se deixar eu continuar falando sobre o Pentest ali, eu vou começar a baixar mais o nível técnico e talvez não seja muito legal para a nossa call aqui, a gente pode continuar uma conversa dessa posteriormente, tá? O Beco do Exploit é uma comunidade de hackers, né? A gente tem um grupo no Telegram, se vocês quiserem acessar aqui, o HTTPS, responsável, barra, t.me, barra Beco do XPL, que é o nosso grupo, é lá onde a gente joga a CTF, junto, CTF é Captive de flag, são servidores vulneráveis que a gente invade para brincadeira mesmo, mas ele é próprio para isso, então ele não é um, não é crime você jogar CTF, Então, a nossa comunidade é onde a gente estuda junto, a gente troca ideia, né? Até por isso que eu uso o NIC e o pessoal, todo mundo usa o NIC, porque a gente realmente vive ali nesse universo hacker, né? Então, para não falar muito sobre isso também, vamos continuar aqui, antes de eu iniciar o assunto sobre Deep Web, vocês querem fazer uma pausinha, quer que eu continue, o que você acha, Rodrigo? Eu acho que tranquilo, Victor, a gente pode continuar assim, deixa eu abrir aqui minha canta, acho que a gente pode continuar assim, sem problema nenhum, o pessoal pediu aqui para mim, onde que eles podem encontrar mais conteúdo sobre o Pentest, existe algum fórum, enfim, algum lugar que dê para colher esses conteúdos aí, para estudar um pouco mais? Sim, com certeza. Primeiro lugar é o Beco da Exploit, né? Vamos lá para a nossa comunidade, que lá a gente vai ajudar vocês aí a procurar informações. Cara, eu comecei como desenvolvedor, eu trabalhei como, primeiro, meu começo na área de TI foi como desenvolvedor, depois eu trabalhei um pouco com infraestrutura também, aí eu me apaixonei por infraestrutura, trabalhei com infraestrutura em data center, trabalhei com infraestrutura um nível um pouquinho mais alto, né, do que suporte, aí depois disso, juntando as duas coisas, eu sempre gostei dessa coisa de hacker e tal, e fui para o lado da segurança. Para você trabalhar como Pentester e conhecer sobre o assunto, você precisa ter um pouco de background em várias áreas de TI, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco também, e eu vou dizer para vocês aí como que a gente consegue aí mais informações, beleza? Vamos continuar aqui então. Tem mais perguntas, Rodrigo? Pode seguir. Não, é só isso mesmo, pode seguir. Eu ia pedir para você explicar um pouco melhor o que precisa ter de conhecimento e tal, tanto da parte de rede, quanto da parte de linguagem de programação, mas como você já deu um spoiler aí que você vai falar sobre isso, então eu deixo que você fale no teu momento aí. Tá bom. Bom, eu não vou entrar profundamente nesse assunto, mas só respondendo então o que precisa aí, quais são os requisitos. cara, para você saber destruir, você tem que saber construir. Você tem que saber onde são os pontos frágeis. Então, se eu quero ser um pentester, eu tenho que saber desenvolver esse sistema e eu tenho que saber também infraestrutura. Não tem como você fugir disso, você tem que saber redes, você tem que saber infraestrutura, tem que saber sobre a parte de desenvolvimento. E uma coisa muito importante que é um diferencial para quem trabalha com hacking é saber também sobre os processos corporativos. Porque, às vezes, você consegue comprometer um alvo pelo processo dele e não pelas vulnerabilidades propriamente ditas no ambiente cibernético. Então, às vezes, o cara tem um processo falho para requisição de acesso de VPN. Cara, se você explorar esse processo usando engenharia social, você vai conseguir um acesso remoto da rede sem precisar explorar nada. Você vai explorar o fator humano. Como diz o Kevin Mitnick no livro Arte de Enganar, ele fala que o elo mais fraco da segurança é o fator humano. Então, não adianta nada o cara ter milhares de requisitos técnicos ali para assegurar o ambiente dele. Então, vamos fazer uma analogia aqui na casa de vocês. Não adianta nada você colocar um monte de cerca elétrica, alarme, detector de presença, cachorro, tudo que você colocar na sua casa para proteger, sendo que você pega e passa a senha de acesso do portão para o cara que vai roubar você, entendeu? Então, o hacker ele vai utilizar de vários tipos de subterfúdios para conseguir o acesso da sua rede e da sua estrutura. Então, inclusive o fator humano, que é o que é mais gostoso de explorar, porque geralmente não tem muita segurança nisso. Principalmente em multinacionais, que o pessoal tem muitos funcionários. Então, você imagina, o cara tem 120 mil funcionários. Se ele não faz um treinamento periódico de phishing, as pessoas vão cair no phishing. Por mais que ele tenha lá vários mecanismos de defesa anti-phishing, se o hacker quiser, ele vai fazer um phishing bem feito, vai mandar para uma pessoa e essa pessoa vai cair. Então, como que essa pessoa vai cair? Com o fator humano. Então, uma das atribuições do hacker ético é também essa parte de conscientização. A gente chama isso de security awareness. Então, por exemplo, no meu trabalho como pentester, além de fazer os testes de intrusão, eu também faço alguns trabalhos sobre security awareness. Quando eu faço, por exemplo, um ataque de phishing, eu faço um trabalho de conscientização para o cara que caiu naquele phishing, para ele não cair de novo. Então, essa que é a ideia do hacker ético. Acho que eu respondi a questão da Ana Rodrigo. Beleza. Pode continuar então, Victor. Cara, vamos falar um pouquinho aqui sobre um assunto que todo mundo gosta, mas pouca gente entende muito sobre o que e como é realmente a Deep Web. Então, é a que eu coloquei aqui, brincando que é a internet dos maloqueiros cibernéticos. Será que é crime acessar a Deep Web? Então, cara, não é crime acessar a Deep Web. Eu já vou mostrar para vocês o porquê. Porque a Deep Web, ela tem uma segmentação aí, assim como eu falei para vocês que a gente tem o hacker ético, tem o White Hat, o Gray Hat e o Black Hat, na Deep Web a gente também tem aí uma divisão de Deep Web e Dark Net. Então, antes de tudo, eu vou explicar para vocês como a Deep Web funciona só para vocês entenderem o que é realmente a Deep Web. Geralmente, a gente utiliza algum tipo de roteador, entre aspas, para acessar o que a gente chama de Deep Web. Mas Deep Web, basicamente, são sites que não são indexados por buscadores comuns como o Google, por exemplo. Então, o Google tem um algoritmo de busca dele lá que vai saindo um crawler varrendo sites e encontrando aí informações sobre o que tem no site. Quando a gente utiliza um site que seja entre aspas Deep Web, esse site não vai ser encontrado facilmente por esse buscador. Só que muito se engana quem acha que o Google, por exemplo, não chega na Deep Web. Eu já administrei fórum na Deep Web e, cara, eu era requisitado direto por crawlers do Google. Então, o Google chega lá também. Só que qual que é a diferença da Deep Web e de uma internet convencional, digamos assim, se é que se pode dizer assim, porque tudo é internet. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do Tor, que é o mais comum que todo mundo usa para acessar Deep Web, mas existem outras redes, a I2P, a Finet, tem outras redes que também são baseadas nesse tipo de acesso. Então, nesse desenho aqui, você consegue entender como funciona mais ou menos. Você está vendo aqui o Tor Client? O que é esse cara aqui? Esse cara vai ser o teu celular ou o teu computador que esteja rodando um Tor Browser, que é o navegador do Tor, que você consegue baixar no site do Tor, esse cara aqui e acessar por ele. Ou então, você vai usar o Warbot, por exemplo, no teu Android para acessar. Ou então, você está utilizando o Diamond do Tor que vai criptografar o tráfego de saída para requisições que você vai mandar para a internet. Beleza, quando você acessa, o meu destino aqui, vai ser o site batata.com, certo? Então, como é que eu vou chegar aqui no batata.com? Como é que isso funciona na vida real, fora aqui, da nossa deep web, entre aspas? Você vai acessar esse cara, ele vai passar pela tua operadora, vai passar por alguns, por vários servidores, até chegar aonde realmente é o seu destino, aonde está hospedado o site batata.com. Beleza? Só que o que acontece? Todo esse tráfego, desde a sua casa, saindo do seu roteador, passando pelo armário da sua operadora, entrando lá na sua operadora, saindo da sua operadora, passando por todos os servidores até chegar lá no destino, esse tráfego é rastreável. Então, ele sabe onde é a origem e ele sabe onde é o destino. Então, o pacote que está passando ali, esse pacote vai ter informação de onde ele veio e para onde ele vai. Beleza? Ele não é criptografado, ele é um tráfego normal que pode ser rastreado. Por exemplo, se está rolando uma investigação judicial e o juiz definiu lá que... O juiz não, desculpa, não está na parte de julgamento ainda. O policial lá definiu que vai apreender os seus computadores aqui e ele precisa saber o que você está acessando. Quando você acessa sem passar pela dita web, entre aspas, sem você ter um tráfego criptografado, é rastreável todo esse acesso. Mas não é assim, ele chega no operador e fala, me dá os dados aí. Tem todo um processo jurídico para ser liberado essas informações, para a operadora liberar essas informações. Só que, se um juiz mandar, se um mandato judicial assim solicitar, a operadora vai entregar essas informações. Certo? Quando você está utilizando algum tipo de, entre aspas, deep web, computador aqui, por exemplo, todo esse tráfego, ele vai ser criptografado. E a base da deep web, entre aspas, aqui da rede de tor, são três nós de acesso. O mínimo de nós de acesso são três. Vocês já vão entender o que são esses nós de acesso. Só que pode ser três, como pode ser um milhão. Depende da configuração que você faz. Quando você sai aqui do teu Tor Client, da sua máquina, do teu Tor Browser, do Barbot, ou qualquer coisa que você estiver utilizando, que está passando aqui pelos próxys da rede Tor, ele vai ter um nó de entrada, que é o Entire Node. Desculpa. Vai ter um nó de entrada que é o Entire Node. E você vai chegar, aqui dentro desse cara, o tráfego vai ser criptografado. Então, antes mesmo de sair do seu computador e passar para a operadora, esse pacote já vai passar criptografado, esse tráfego já vai passar criptografado e entrar no primeiro nó de entrada aqui da rede Tor. Então, a operadora já não sabe o que é o teu pacote. Ela só sabe que está passando um pacote com criptografia SSL aqui, só que ela não consegue decriptar esse pacote. Então, esse é o nó de entrada. Só que esse nó de entrada ainda conhece de onde que você veio, certo? Então, ele vai te jogar para um Mid Node. O que é um Mid Node? é mais um nó que vai fazer uma comunicação entre o nó anterior. Então, desculpa, apertei, ele saiu. É, que vai fazer uma comunicação com esse nó anterior. Então, esse nó, esse tráfego ainda é criptografado. Então, imagine que antes de sair da rede Tor, ele vai ficar passando por vários nós aqui e você vai definir isso no seu controlador ali da rede Tor. Então, vamos supor que ele passou por cinco nós aqui e cada nó desse vai estar em um país, por exemplo. Então, a hora que ele saiu, você está aqui no Brasil, o seu primeiro acesso veio para a Finlândia. Daqui da Finlândia, você foi para um nó aqui na Coreia. Desse nó aqui da Coreia, você foi para Dubai. Aqui em Dubai, você foi para o Emirados Árabes, sei lá. Aqui no Emirados Árabes, você, em um servidor que está aqui, você vai realmente acessar o seu destino. Só que se o tráfego for criptografado para esse destino, esse tráfego não vai ser aceito no lado de cá e a conexão não vai acontecer. Então, esse servidor aqui do site batata.com, ele precisa ver quem que é o cara que vai acessar. Só que esse cara aqui é um servidor lá no Emirados Árabes. Então, se eu, eu como perito forense, chego aqui nesse servidor e vejo os logs de acesso, o IP de acesso desse cara vai ser um IP do Emirados Árabes. E eu não consigo vir nesse servidor aqui que está no Emirados Árabes e ver o que que veio daqui de trás. Porque isso é a mágica aqui da reditora. É que esse nó não sabe desse nó que não sabe desse nó. Então, tipo, você chegou aqui, para quem está aqui fora, no mundo real, entre aspas, o acesso realmente veio desse cara. Então, é por isso que é anônimo o acesso que vem daqui de dentro. Porque o, quando eu fiz a requisição aqui do meu computador, aqui em Curitiba, para acessar o site batata.com, você viu que eu passei por vários países aqui e o último país que acessou esse serviço tem o tráfego descriptografado aqui, que não é encriptado o tráfego. Então, o cara não consegue desfazer toda essa comunicação para chegar aqui em mim. Por isso que é, entre aspas, irrastreável. Não é irrastreável, tá? Tem várias maneiras de se rastrear, mas não dá para a gente entrar nesse escopo técnico aqui agora. Então, imagine que isso aqui é o que a gente chama de Deep Web, seja via Tor, seja via qualquer outro tipo de roteador de Deep Web, entre aspas, como o I2P, por exemplo. Então, por que que a galera tem um pouco de receio sobre a Deep Web? Porque se eu estou anônimo, eu posso fazer qualquer coisa, certo? Então, você vai achar site de tudo quanto é tipo. Você vai achar desde site de Gore, que é coisa nojenta, vai achar sites relacionados a várias coisas que você não vai curtir, por exemplo, ou se você curtir também, problema seu, mas são coisas que até aí, até certo limite, ainda são aceitáveis. Por exemplo, tem sites de hackers, tem comunidades de hackers, então tem fóruns, como eu disse para vocês que administravam o fórum, por exemplo, esse fórum era um fórum sobre hacking, então só tinha um hacker nesse fórum. A nossa conversa era sobre hacking. Então, você não tem o problema de ter crime ali dentro, então nesse fórum era proibido o crime, então era um fórum realmente white hat e a gente falava sobre informações relacionadas a CTF, a hacking. Por que é legal um hacker estar na deep web? Porque lembra que eu falei para vocês dos exploits? Como é que um exploit é feito? Tem uma coisa que a gente chama de zero day. Imagine assim, existe um serviço, por exemplo, o SMB. O SMB é em sistemas Microsoft. O SMB, para quem não sabe, é um protocolo de compartilhamento de arquivo. Então, quando você cria uma pasta compartilhada lá no seu Windows, ele vai utilizar o protocolo de SMB para fazer a comunicação com uma outra máquina. E esse protocolo, ele sempre tem vulnerabilidades relacionadas. O pessoal da Microsoft arruma e algum pesquisador de segurança vai lá e encontra outro buraco. Então, por exemplo, o WannaCry, aquele handsomer que apareceu há alguns tempos atrás, que fez bastante barulho na internet, passou em todos os jornais. Esse cara, ele explorava uma falha que chama MS-17010, que é uma falha no SMB. Então, como que funciona essa falha? Um pesquisador de segurança, ele fica lá debugando aquele SMB, debugando, debugando, pô, achei uma vulnerabilidade. Quando ele acha essa vulnerabilidade, se ele é um cara do bem, ele vai publicar isso no que a gente chama de CVE, que é como Vulnerability Exposure. Ele vai mostrar, vai publicar isso e na hora que ele publica isso, ele vai dizer ali, antes de publicar, ele vai mandar uma nota para a Microsoft, por exemplo, e os caras vão dar um prazo de correção e aí se ele não, se não for corrigido dentro daquele prazo, o cara vai publicar a vulnerabilidade, ele vai publicar o 0D. E geralmente é o que acontece, os caras acham a vulnerabilidade, os caras falam que vão corrigir, passa o tempo que o cara propôs, então ele libera o 0D. Então, isso é a comunidade aí que faz essa pesquisa. Só que também tem os caras que acham essa vulnerabilidade, só que o cara quer ganhar dinheiro. Só que ele não quer ganhar dinheiro com um programa de bug bounty, por exemplo, já explico o que é isso. Ele vai para ganhar dinheiro, ele pega, achou aquele exploit, ele bota para vender na Deep Web. Ele bota para vender num site de venda de exploit. Então, esse exploit que o cara desenvolveu, ele é um programador muito bom, ele desenvolveu aquele exploit, só que ao invés de ele reportar para a Microsoft, ele está vendendo lá naquele fórum da Deep Web onde tem um monte de hackers. Então, tipo, eu como pentester, por exemplo, adoraria comprar esse exploit porque eu vou conseguir comprometer o meu alvo, meu cliente, eu vou ter um exploit zero day. Então, eu consigo prever ataques aí para o cara, por exemplo. Então, esse zero day, ele é extremamente valioso para a comunidade de hackers. Então, aí é um exemplo bom de como, não um exemplo de vender o exploit é um exemplo bom, tá? O exemplo de você ter esse tipo de canal e ter pessoas que também são da área para conversar que estão envolvidas ali na busca, né? E tem também os caras que trabalham com isso. Tem uma profissão chamada Threat Intelligence que é um profissional que é um hacker também que vai estar infiltrado nesses canais buscando informações. Por exemplo, imagine que tem um fórum que fala sobre hacking e esse fórum, ele é um fórum que pode fazer Black Hat, é um fórum que a galera pode fazer o que quiser lá. Eu posso me infiltrar nesse fórum, tirar informações do que está acontecendo e sempre mandar essas informações para ovos estratégicos. Então, por exemplo, eu trabalho para a Microsoft e eu estou lá dentro daquele fórum. os caras acabaram de postar lá que eles têm uma vulnerabilidade zero day para a Microsoft. Eu sou da Microsoft, eu sou um hacker insider aqui, eu sou infiltrado aqui, então eu pego essa informação e já levo lá para o meu board que vai tomar uma ação com relação a isso. Esse é o lado voltado para o hacking. Só que quando a gente fala de Darknet, aí a gente vai entrar no grande problema da Deep Web. Se o cara está anônimo, ele pode fazer o que ele quiser. então os caras vão realmente vender drogas, vender armas, vender serviços de hacking, serviços de coisas que não são legais, não são éticas. Inclusive, pedófilos vão utilizar esse tipo de subterfúgio porque o cara não quer ser pedo, então ele vai utilizar essa rede anônima para fazer o que ele quiser. Só que existem maneiras de pegar os caras assim, então não é 100% anônimo assim como as pessoas pensam. Tem algumas maneiras que a polícia usa para conseguir prender os caras. tanto que se vocês pesquisarem sobre Deep Web, tem até um documentário no Netflix que fala sobre Deep Web que mostra o Silk Road, que foi a primeira loja de drogas e armas e etc. Não sei se tinha armas no Silk Road, mas tinha drogas com certeza. Aí foi a primeira loja que os caras vendiam droga e entregavam dentro de capinha de CD para a galera nos Estados Unidos, nas casas mesmo. Aí esses caras foram presos. Então é claro que tem como prender os caras. Lembra que eu falei para vocês do fator humano? É sempre o fator humano que vai ser o elo mais fraco. O cara vai dar alguma mancada em algum momento que vai expor a identidade dele que vai fazer ele ser preso. Então, agora voltando à minha pergunta inicial. É crime acessar Deep Web? Não, não é crime. O que você vai acessar dentro da Deep Web vai dizer se é crime ou não. Se você acessar um site de pedofilia é crime. Se você acessar um site de hacking e você trabalha com isso, depende do que você vai fazer lá dentro daquele site. Então aí vai a tua ética. Então por isso que o tema hoje aqui é hacker ético. Então tudo depende da sua ética. Então a Deep Web realmente tem sites muito legais de livros, por exemplo. Eu aprendi muita coisa na Deep Web com sites de livros. Tipo lá em 2011, acho que foi em 2009 que eu comecei a acessar, eu conheci vários sites sobre livros, cara, que tinham vários livros que ensinavam várias coisas sobre hacking que foi muito legal para o começo da minha carreira, sabe? Então até hoje eu acho coisas muito legais por lá. Então esse mito que existe sobre a Deep Web de ser uma coisa e a Deep Web você vai entrar lá e vai ter umas coisas macabras. Vai, vai ter. Só que você tem que procurar bem para achar as coisas macabras também. Não é tão simples. Quando a gente fala aqui de Darknet, dentro do próprio cybercrime tem pessoas que querem cometer crimes com quem comete crime. Tipo, sabe aquela coisa de ser o ladrão que rouba ladrão? Então a gente chama de scan, que é o cara que vai vender e não vai entregar, por exemplo. Então o cara sobe um site lá de venda de droga você compra a droga dele e ele não te entrega a droga. Então tipo, ele enganou você que queria cometer um crime também. Então isso existe muito também dentro da Deep Web. Que é caras aplicando fraudes dentro de... Aplicando fraudes e enfraudadores. Isso é o que acontece muito. Então por que que eu trouxe esse tema para vocês? Porque eu queria trazer alguma coisa interessante. Não só falar sobre hacking, não só falar sobre como é a profissão do Ethical Hacker, mas eu queria desmistificar um pouco também desse assunto sobre Deep Web porque algumas pessoas não têm a menor noção sobre como funciona. Aí você começa a pesquisar e vê uns caras falando que acessou a quinta camada da Deep Web e não sei o que. Essas coisas não existem, tá? Essa analogia que os caras fazem de camadas, entre aspas, seria esses nodes de acesso, só que não tem como você ficar mais profundo porque você acessou 10 nodes. Você só está um pouco mais anônimo, entendeu? Mas não existe esse negócio de camadas da Deep Web. O que existe que é um nível um pouco mais baixo, quando a gente sobe um servidor na Deep Web isso chama-se Hiding Service, tá? Eu consigo publicar um Hiding Service. Quando eu publico um Hiding Service eu posso colocar um token de autenticação nele que você precisa inserir esse token dentro do teu Tor para conseguir acessar o meu Hiding Service. Então isso é o nível mais profundo, entre aspas, né? Bom, eu não vou ficar entrando muito nesse assunto aí senão a gente vai começar a falar de coisas muito técnicas também. Beleza? Cara, só para finalizar aqui quero aprender como hackear foi a pergunta ali que o Rodrigo fez, certo? Eu tenho um curso de segurança de informação segurança ofensiva e nesse curso eu mostro como acessar a Deep Web mostro como procurar informações relacionadas a hacking dentro de Deep Web como hospedar um Hiding Service como tudo isso funciona além de tudo que eu já falei para vocês de como fazer um penteste então durante o curso a gente faz aí realmente as invasões você vai aprender a fazer as invasões e vai aprender a fazer os relatórios então se você quiser participar é só mandar um quero desconto aqui para o contato arroba becodexplot.com que eu vou dar um descontão de 60% para quem estava nessa live beleza? Então agora eu vou abrir para vocês tirarem dúvidas aí pode perguntar o que vocês quiserem se tiveram ao meu alcance vou responder muito legal Vitor cara show de bola achei uma informação aí bem relevante que você trouxe aqui para nós acredito que muita gente aqui alguns vieram aqui conversar comigo que acharam super legal que querem realmente seguir para esse para essa área dentro da tecnologia achei muito rico achei muito legal parabéns aí pelo conteúdo que você trouxe para nós estão perguntando aqui a parte de estudos na Deep Web em geral onde que a gente pode encontrar talvez conteúdos relacionados a isso além do meu curso que perguntaram antes de você falar dele legal assim ó sem puxar a sarginha para o meu curso você consegue encontrar muita informação na internet mesmo no Google você vai achar muita coisa cara você pode entrar na nossa comunidade lá perguntar o que você quiser sempre vai ter alguém para te ajudar uma coisa muito legal cara que a comunidade de hacker ela é bem unida tem sempre um cara meio mala mas a comunidade é unida então tipo se você chegar e perguntar realmente assim perguntar uma coisa que você realmente não encontrou tá porque se você perguntar uma coisa que você acha na primeira busca do Google todo mundo vai te ignorar e não vai nem falar com você mais então tipo você tem que as manhas de procurar as coisas claro não achei cara não sei como é que faz ou eu sou completo iniciante não faço a menor ideia do que fazer a gente vai te ajudar com certeza não só eu como qualquer outro cara que estiver na comunidade vai ajudar você também então tipo uma porta de entrada para você pode ser o Beco do Exploit que é a nossa comunidade que é free você pode entrar no canal lá do Telegram a gente tem um hackerspace virtual então sempre vai ter alguém que vai te ajudar para trocar uma ideia e a gente vai com certeza te direcionar aí do que procurar mas assim o cara que chega e pergunta pô como é que hackeia Facebook é o primeiro cara que a gente dá banho entendeu então tem que trocar uma ideia na boa mesmo cara o cara que está querendo aprender quer saber o que fazer cara você já começou bem você já está estudando você está fazendo faculdade para ser programador por exemplo uma coisa muito importante que eu não falei para vocês para trabalhar com Ethical Hacking é muito difícil você conseguir trampo sem ter faculdade porque você não passa do RH você chega por exemplo numa multinacional que é onde você vai conseguir um trampo massa se você não tiver uma graduação o próprio RH vai barrar você já aconteceu eu ver gestor querer muito contratar um cara porque o cara era muito bom tecnicamente só que o cara não tinha graduação e o RH não permitia contratar o cara então para quem quer trabalhar na área dois passos primeiro faz uma graduação para você conseguir um trampo pelo menos de analista júnior segundo ponto certificações a gente pode trocar uma ideia também mais para frente eu posso fazer um vídeo sobre isso eu tenho um canal no YouTube quem quiser procura Beco do Exploit no YouTube a gente tem vários vídeos lá inclusive a gente fez agora um desafio de hackear 60 máquinas em 30 dias e eu postei 25 máquinas a resolução delas de como faz para hackear elas então durante as aulas durante os vídeos eu vou explicando como que hackeia também então é só procurar Beco do Exploit no YouTube aí se inscreve lá esse vídeo vai estar lá inclusive dessa apresentação nossa aqui estou perguntando Vitor já que você tocou no assunto que é importante ter a graduação que tem muita empresa principalmente muita empresa grande acaba contratando só pessoas com a graduação tem alguma diferença nessas contratações entre bacharel e tecnólogo? Não cara diferença nenhuma por quê? porque eu tenho eu como gestor de segurança por exemplo no meu caso eu sou writing leader então eu não sou gestor mas eu sou líder técnico do time de segurança ofensiva que a gente utiliza um cara chamado Cyber Kill Chain para fazer Adversary Emulation eu posso falar disso depois também que é muita coisa quando a gente vai contratar um cara o cara que é o meu gestor o meu coordenador ele vai pedir opinião para mim sobre as skills do cara na vaga certo? Então o que eu vou querer do cara? Eu vou querer que o cara saiba fazer as invasões e que ele tenha ali conhecimento de programação de infraestrutura se o cara fez gestão de TI o cara fez análise de sistemas o cara fez ciência da computação o cara fez engenharia da computação cara é indiferente porque eu sei que o que você aprende na faculdade é a tua base para iniciar só que a hora que você entra no mercado se você não aprofundar cara a água vai te engolir então não importa qual a graduação que você fez se você não se aprofundar nos temas no ethical hacking você não se cria você não consegue você tem que saber um pouco meio que um pouco de tudo nas áreas relacionadas a TI sabe? Então o cara fez análise de sistemas maravilha o cara sabe desenvolver então isso já me mostra que por exemplo ele entende como que funciona um framework de uma aplicação web cara isso é extremamente importante para você fazer um teste então sei lá o cara fez TGI no caso de vocês é muito importante o cara saber como que é um processo de gestão porque no time de segurança ofensiva não tem só o cara hacker que vai fazer a invasão eu tenho o cara que elabora relatório eu tenho o cara que faz o levantamento de informações eu tenho o cara que faz a apresentação porque um cara que fez TGI por exemplo ele é um cara que tem uma linguagem mais de gestão eu preciso desse cara para falar com o diretor porque o cara cavernoso lá que fez que fez ADS por exemplo que gosta de desenvolver o cara tipo gosta o prazer dele é compilar kernel cara esse cara não é o cara ele é barbudo cabeludo não é o cara que eu vou botar para conversar com o diretor da companhia não é o cara que eu vou botar para conversar com o VP por exemplo esse cara vai ser um cara de gestão um cara que sabe como falar que tem que tem a soft skill então tipo dentro do time você vai ter a divisão dos profissionais eu preciso do cara extremamente técnico mas eu também preciso do cara que é zero técnico entendi e Vitor falando um pouco mais da questão do mercado hoje um salário inicial hoje uma empresa que vai contratar esse tipo de profissional vai ser uma média grande empresa uma multinacional pequenas empresas muitas vezes acabam contratando ou empresas terceirizadas ou acabam não contratando acabam ficando de certa forma vulneráveis e hoje como um salário inicial numa empresa médio grande porte para quem está entrando nisso por exemplo o cara já tem ali sua experiência como programador foi estudando foi estudando e agora ele quer entrar nisso viu lá uma vaga relacionada a isso e quer entrar o que seria um salário inicial tá bom você tem dois caminhos para seguir ou você pode ser PJ ou você pode trabalhar contratado na SLT pelas empresas só que o PJ é o cara que já trabalhou em empresas o cara que trabalhou numa multinacional por exemplo depois ele resolveu virar PJ para fazer consultoria ele já tem um conhecimento do processo aí o salário é o quanto ele quiser cobrar depende do quanto ele for bom só que quando a gente fala então de CLT a gente tem as bases de salários para analistas eu vou falar sobre o mercado de Curitiba e de São Paulo que é o que mais importa para a gente aqui eu não sei quem mais o público aí da Cal mas geralmente o que importa é a Curitiba e São Paulo para a gente pelo menos então o salário base quando você entra como júnior seja só antes de falar disso dentro da área de segurança você tem várias outras sub-áreas então aqui como segurança ofensiva você vai entrar para fazer um vulnerability assessment por exemplo como júnior o salário ele pode começar entre uns 4,5 e você pode receber até uns 6 mil mais ou menos então tipo um salário de júnior é entre 4,5 a 6 mil um salário de pleno que é depois que você já passou ali um tempinho como júnior já pegou o processo você inicia ali naqueles 6,5 mais ou menos e você pode chegar até uns 8, 8,5 então aí você já passou para sênior em sênior você já inicia ali sua carreira ganhando ali uns 8,5 mais ou menos você pode chegar até uns 12, 14 depois de sênior você já pode entrar aí seguindo a carreira Y você pode ser ou coordenador ou especialista então estaria ali mais ou menos dentro do mesmo grau técnico não técnico mas hierárquico então tanto o especialista quanto o coordenador já iniciariam ganhando ali para cima de 10 até uns 14 mais ou menos passando do especialista você pode ir para um nível de consultor e esse nível de consultor aí cara o céu é o limite você pode começar ganhando até os 14 você pode chegar a 22 eu já vi váver de consultor que pagava 22 por exemplo então depende do teu nível tá e depende da companhia também então tipo o número de funcionários da companhia entre aspas é o que vai determinar aí o teu salário então tipo se você for entrar numa startup que tem 50 pessoas o nível de consultor vai ganhar um salário aí de uns 8 mil reais por exemplo agora se você entrar numa multinacional que tem 120 mil funcionários por exemplo que o nível de consultor pode chegar no limite que eles quiserem entendeu inclusive tem alguns níveis hierárquicos que recebem bonificações também então um nível acima de sênior por exemplo já começa a entrar dentro de bonificações então ele já começa a receber além das participações de lucro da empresa o cara vai receber bonificações também então isso que eu estou falando é só no nível técnico então quando você entra no nível gerencial o que a gente chama de CISO que é Chief Information Security Officer que é o cara que é o manda-chuva validar a área de segurança aí cara o salário pode ser o que você consegue imaginar e quando chega em nível de vice-presidência de diretoria quando a gente está falando de empresas de consultoria por exemplo aí o salário vai ficar mais alto só que isso que eu estou falando para vocês é uma realidade de empresas que não são core de segurança são empresas multinacionais empresas de vários segmentos segmentos financeiros por exemplo só que quando a gente fala de consultoria de segurança consultoria de penteste existe uns caras que a gente chama de Big Four que são as 5 principais empresas de consultoria consultoria do mundo até posso falar o nome de algumas não sei se vou pôr isso no YouTube mas claro tem Deloitte Ernest Young KPMG são empresas que Accenture são empresas que fazem penteste também só que elas testam vários outros tipos de processos são empresas de auditoria então aí geralmente o salário é um pouco diferenciado nessas empresas também não posso dizer que é menor mas também não é equivalente ao salário dentro de outros tipos de segmentos só que assim pra vocês saberem mais sobre isso só procurando mesmo aí no vagas.com ou outras vagas relacionadas tem vários drafts aí na internet mostrando os níveis de salário relacionados a segurança entendi agora sabendo quanto você ganha eu já deixo avisado que o próximo churrasco é você que paga e eu só tomo IPA tá só pra ficar registrado aqui essa minha não, eu não ganho tudo isso não cara senão eu não tava aqui fazendo o curso pra vocês né pô é verdade é legal estão perguntando aqui se vale a pena fazer CEH que eu acredito seja uma sigla no início de carreira ou isso é algo mais avançado isso é uma certificação Certified Ethical Hacker é uma certificação da S-Consul o que acontece essas certificações elas vão te abrir portas igual a faculdade por exemplo vai fazer você conseguir entrar numa instituição aqui no Brasil o pessoal valoriza muito certificação mas não é igual por exemplo fora do Brasil tem algumas empresas que atuam nos Estados Unidos por exemplo que ter CEH é obrigatório porque isso é uma regulamentação que a empresa diz não pra você conseguir fazer o tal serviço você precisa que teus profissionais de segurança tenham CEH beleza então tipo isso valoriza muito teu currículo se você está na faculdade agora não te recomendo fazer nenhuma certificação agora por quê? porque certificações elas tem prazo de expiração então tipo vamos supor essa certificação ela vai valer dois anos por exemplo então eu fui lá e fiz uma certificação que tem uma valia de dois anos só que falta um ano e meio pra eu me formar e enquanto eu estou fazendo faculdade eu não vou conseguir um trabalho de analista eu vou conseguir um trabalho de estagiário por exemplo e cara o estagiário ter CEH não vai fazer diferença nenhuma porque só vai ser mão de obra barata pro cara que vai te contratar e outra essa certificação que você falou você vai gastar pelo menos seis mil reais pra fazer o treinamento e a prova aí você vai fazer isso durante a tua faculdade não faz sentido então termina a faculdade e aí faz a certificação outro cenário já terminei a faculdade faça a certificação porque isso vai te abrir muita porta você vai conseguir bastante trampo só que o CEH ela é uma certificação mais técnica e ela não é uma certificação hands-on eu não tenho o CEH não consegui tirar ainda estou pra tirar o CEH está dentro do meu roadmap tem outras certificações que também estão dentro do meu roadmap por exemplo o SCP da Offensive Security é uma certificação que você vai pagar tipo cinco mil reais seis mil reais depende do preço do dólar pra fazer a prova só que é uma prova 100% hands-on então você vai ter 24 horas pra invadir um ambiente e mais 24 horas pra reproduzir o relatório dessa invasão é uma certificação que fora do Brasil é extremamente bem vista aqui no Brasil também é que é uma das mais tops de segurança voltada pra área técnica então tipo certificações são extremamente importantes e vão abrir muitas portas tem gente que fala que certificação não é importante que não importa o certificado que importa é o que você sabe fazer cara no vamos ver é o que você sabe fazer que importa só que pra você conseguir o trampo que vai apagar suas contas você vai ter que ter o canudo na mão infelizmente assim funciona então tendo a certificação você vai conseguir sucesso então tipo por exemplo você faz um curso que nem o meu você vai aprender como fazer as coisas você vai aprender como fazer um relatório você vai aprender como funciona a parte fundamental a linha inicial pra você ser um SQL Hacker só que isso não é o que vai fazer você ser contratado isso vai te dar um direcionamento do que você tem que fazer pra você começar a ser contratado aí vem as certificações aí vem a preparação que você precisa fazer pro mercado te enxergar entendeu? que você falou bem tecnicamente então alguns alguns argumentos que você acabou utilizando ali são bem técnicos né então as vezes por exemplo uma pessoa que começou esse ano aí o curso acaba ficando não tem o know-how né é não tem o know-how então qual que é o conhecimento mínimo que eu preciso ter pra isso? tá bom legal eu tenho na verdade eu não tenho só um curso tá esse aqui é o curso é o Office of Security Foundation que o que é o Foundation é o que você vai aprender pra iniciar na área então é claro que você não pode chegar no curso sem saber nada de TI porque vocês já estão num caminho bom vocês já fazem faculdade já sabem algumas coisas então você já tem algum direcionamento já tá começando na carreira beleza o cara que não sabe nada o cara que é de ADM por exemplo vai entrar no curso o cara vai boiar mas o cara de TI não o cara você sabe o que é uma aplicação você sabe o que é um servidor entendeu? aí você já vai conseguir os próximos passos no curso Foundation que é esse que eu tô oferecendo pra vocês ele é um curso iniciante você não precisa saber nada sobre hacking você precisa saber o mínimo sobre TI pra você conseguir aprender as coisas que eu vou passar pra vocês no curso então você vai aprender como que funciona uma estrutura de uma rede corporativa o que que você vai procurar durante o teste como que funciona o teste quais são as metodologias do teste como fazer um relatório como utilizar as ferramentas só que assim eu não foco em como usar ferramentas no curso porque isso é o que a maior parte dos cursos fazem isso é maçante você ficar tipo 20 horas num curso aprendendo a usar ferramentas sendo que você consegue achar isso no Google inclusive os cursos que os vídeos que eu tô postando no Beco da Exploit até se inscrevam no canal lá os vídeos que eu tô postando no canal do YouTube já ensinam a usar um monte de ferramentas e você vai achar vários vídeos de outras pessoas ensinando a usar ferramentas então a partir do momento que durante o meu curso eu explico pra você como é que você faz um processo de invasão pra fazer aquele processo você vai atrás das ferramentas você vai aprender a usar as ferramentas então isso é uma introdução que vai conseguir te inserir nesse universo assim, às vezes eu falei alguns termos técnicos aqui durante a apresentação porque você vai falando de alguns assuntos você vai acabar aprofundando no nível técnico e o que vem depois desse foundation tem um curso que eu chamo Black Hat Hackers Operations que é como eu mostro como que é a operação dos hackers do mal entre aspas pra você conseguir entender o que é o Adversary Emulation pra você conseguir emular realmente simular essas invasões durante o curso e durante a sua profissão como um todo então é gradual que nem eu falei bastante nos vídeos tira casaco e bota casaco igual o Karate Kid nos vídeos do YouTube todas as máquinas são bem parecidas a invasão delas então a galera que participou do desafio foi totalmente de graça o desafio na comunidade então tipo o curso é pago claro você vai participar do curso mas na na comunidade a gente tem muita coisa free também então cara a galera tá durante esse mês a galera hackeou várias máquinas então o que eu propus lá passei tem um cara chamado Vum Hub que é um que disponibiliza máquinas vulneráveis pra gente invadir existem outros lugares pra jogar CTF também mas esse é o que a gente usou nesse desafio por exemplo então cara a gente disponibilizou a lista das máquinas e a galera hackeando as máquinas e tem tutorial de como faz então você pega o tutorial pô essa eu aprendi então na próxima meio que eu já sei o que fazer né então aí que vai tira casaco bota casaco então você vai vai seguindo vai aprendendo chega uma hora que aquilo fica natural pra você então vai chegar um momento que o tecneis falar tecnicamente vai ser natural e aí você vai conhecer os termos você vai entender o que o tecneis quer dizer então isso é gradual cara quem tá começando às vezes escuta que nem eu falei sobre o pós-Nigelia MNR por exemplo é uma técnica de invasão pra roubar credenciais é uma coisa que você vai chegar no nível de aprender isso só que não vai ser no primeiro dia que você vai aprender isso tudo tem um caminho né quando você nasce você primeiro começa a resmungar depois você começa a falar daí você vai levantar daí você vai andar né então dentro do hacking dentro da área de segurança é a mesma coisa cara se você não tiver os fundamentos ali e não aprender os fundamentos você não vai ser um bom hacker e o meu curso vai te trazer alguns fundamentos então é isso Vitor muito obrigado mais uma vez e espero que você tenha gostado também aí do nosso bate-papo eu sei que não é da melhor forma se a gente tivesse no auditório lá talvez fosse muito mais legal né mas dentro das das condições aí acho que foi bem bem favorável legal e se alguém tiver qualquer outra dúvida que não foi respondida aqui pode mandar no e-mail também tá ou então entrando na comunidade lá meu nick é catx003 vocês vão me ver durante o desenrolar do grupo lá né pode me chamar no pv também cara assim ó não existe dúvida burra pode perguntar o que quiser se só que também não abusa se não achar nada no google se você não procurar no google antes de perguntar a gente não vai responder beleza mas manda aí o que vocês quiserem perguntar aqui a gente vai fazer uma força tarefa aí pra ajudar todo mundo que quer começar deixou a gente vai fazer um